Acompanhado da equipe de governo do estado, o prefeito Volney Morastoni percorreu diversas obras no município que dependem de recursos estaduais para conclusão e entrega. A primeira parada foi no Centro de Inovação no bairro Itaipava. Prevista para ser inaugurada até o primeiro trimestre de 2018, com um investimento na ordem dos R$ 7,5 milhões, a obra é parte do programa Inova SC, que já acontece em diversas regiões de Santa Catarina. Em Itajaí, com quase 50% da obra já concluída, o espaço tem 4 mil metros quadrados que deverão acolher empreendedores em ciência, tecnologia e inovação para a criação de novos negócios, geração de emprego e intensificação de pesquisa. Ainda no bairro Itaipava, foi vistoriada a nova escola estadual Monsenhor Vendelino Robold, que já está pronta para receber 1.400 alunos e deverá ser inaugurada no segundo semestre. O objetivo da nossa vinda aqui é facilitar com que as coisas aconteçam, tanto obras já em andamento, como esse Centro de Inovação aqui, que é uma obra essencial para o futuro de Itajaí e da região, como também obras que estão andando, mas talvez ainda não, em uma velocidade desejada, como, por exemplo, a duplicação do Antônio Raio. Outras ações estão caminhando bem, como a ampliação do Hospital Marieta, e nossa intenção é fazer, porque a partir dessa visita, a parceria com o prefeito Volney, também com a Câmara de Vereadores, dá um impulso para que haja essa afinação, para que a gente vença a burocracia, que as obras efetivamente terminem, e que o governo consiga dar resposta, tanto na área da saúde, da educação, como também na área da inovação tecnológica. A gente tem que observar se o fluxo financeiro previsto é o suficiente para que as obras possam efetivamente terminar. Sabemos que é um momento de dificuldade financeira em todo o país, no Estado é diferente, mas as obras que estão em andamento têm que terminar. E para isso a gente tem que vencer a burocracia, se aproximar e aproximar o governo do Estado dos anseios da comunidade. São vários outros procedimentos administrativos, porque esses recursos são todos do governo do Estado. Então, é estar acompanhando para que no prazo certo nós possamos ter a garantia de que essas obras sejam executadas. O prazo é sempre, digamos, deste ano para o ano que vem, dentro desse prazo é que está previsto que essas obras possam estar concluídas. Como aqui, nós estamos aqui no Centro de Inovação, onde num primeiro plano estaria previsto para novembro deste ano de 2017, o término dessa obra. Mas ela está com o seu cronograma atrasado e estamos enviando todos os esforços para que até meados do ano que vem nós possamos ter essa obra concluída. Também há projetos para os trevos das rodovias Antônio Raio e Jorge Lacerda, principais pontos de estrangulamento nos acessos ao município. As duas obras já estão previstas, sendo uma para a construção de alças de retorno na intersecção da rodovia Antônio Raio com a Contorno Sul e a outra para a duplicação da rodovia Jorge Lacerda, desde a Avenida Reinaldo Schmittausen até o Santa Regina. Lá na Jorge Lacerda está prevista uma duplicação de dois quilômetros a partir do trevo até o Santa Regina. Então, nos interessa essa intersecção com a rodovia Reinaldo Schmittausen, as alças para destravar um dos principais pontos de estrangulamento do nosso trânsito que nós temos na mobilidade urbana de Itajaí. Da mesma forma, ali no trevo Itajaí-Brusque. As alças que também serão feitas para o lado da Antônio Raio, para o lado da Contorno Sul. Então, estamos com várias tratativas com o governo do Estado, com o DEINFRA, com a ANTT, e esses acertos todos para que nós possamos ter essa obra garantida também nessa duplicação que está sendo feita.